Música 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 Como é que é pessoal daqui o Dr Master e sejam bem vindos aqui a mais um Survival Games e hoje pessoal Quer tirar aqui uma pequena dúvida que vocês estão a ter nos últimos tempos É assim pessoal Eu jogo praticamente sempre no mesmo servidor e o servidor fica sempre na descrição Vocês perguntam assim Master como é que tu consegues entrar nos servidores Muito simples, vocês colocam o IP que está na descrição E entram aqui neste lobby Vão logo encontrar isto aqui que é Trouble in Mineville Survival Games, The Aerobrine E o Futuramento dos Arcades, ainda estão fechados Ali toda a gente vai tentar ver aquilo Mas pronto, o que interessa aqui pessoal é o Survival Games Vocês podem muito bem ir aqui Fazer scroll até aqui a bússola E clicam com o botão direito E vão ter 3 opções Trouble in Mineville Survival Games e The Aerobrine Aqui o que me vai interessar é mesmo o SG Vocês clicam aqui e vão ter Automaticamente lá ao fundo Quem não quiser ir assim, dessa forma Pode ir aqui aos saltinhos Pisa esta placa aqui Uhuuu É completamente impulsionado Até cá Mas bem, vamos ao que interessa Vamos fazer aqui um joguinho Vocês, quando não são premium Neste caso sou premium Vocês tem que procurar servidores em restarting Ou então que o Join esteja a roxo Salve o Rei roxo Neste caso, o jogo já vai começar Não interessa muito Este também está full Mas eu vou tentar procurar aqui um restarting Deixa ver Deixa ver Deixa ver E vão restarting Ah, vocês quando entrarem no servidor pessoal Não vão ver ninguém A não ser que sejam premium Se vocês não forem premium Vocês não vão ver ninguém Até mais fácil para tentar encontrar um servidor Que vocês vejam que eu aqui Ui É só cabeças que eu vejo Vocês não vão ver cabeças nenhumas Por exemplo aqui Restarting O número 12 É só vocês tentarem entrar Olha Já está em Join E ficou logo full Mas vocês vão ter que ser muito rápidos Mas também há sempre gente a sair e entrar Não há de ser por isso Não tenham problemas Deixa eu ver se há aqui mais algum Diga full Nós entrarmos Que pode ser que seja mais rápido Porquê pessoal? Porque lá no lobby vocês vão estar Acho que é 60 segundos Ou um pouco mais Olha, vamos ver este aqui Olha, 29 segundos para acabar Mapas para votação Survival game 6 SG1 Epai, vou votar num Eu não gosto nada do Futuristic City Vou tentar votar aqui Vote O SG1 É no 2 Vote 2 Ok O meu voto conta logo 3 votos de uma só vez E vamos lá ver se o sol alinha Aqui, depois, nesta sala Vocês vão ter até dois parkours para brincar um bocado Olha ali, 8 segundos Já foi escolhido o mapa Vai ser o SG6 Ui É um mapa que ainda não me dei muito bem Mas vamos ver como é que nós vamos fazer isto em direto Aqui vão ter um parkour E ali outro Que já não deu para ver Ok Estamos cá, estamos cá Vocês também perguntam Master, que capas é essas que dizem Dizem OF Por exemplo, leste aqui Essas capas São capas que o Optifine vos dá quando vocês fazem um donativo Acho que é isso Não sei muito bem Nunca fiz também Mais coisas pessoal Mais coisas, mais coisas Ah, isto aqui é... Não é uma série Não vou chamar-me uma série Mas é daqueles SG's que eu faço Que é Será que nós sozinhos Vamos conseguir vencer? Não sabemos Vamos tentar Ainda estão ali para votarem no 3 WTF 30 segundos E vamos logo fugir Não sei para onde Para ali Não sei Não interessa 22 segundos 20 segundos 19 segundos 18 segundos Quase falo Apanhar um baú e fugir Por favor Olha, isto ao momento lá te saiu Não faz mal O da capa Menos um Um já foi Pelo menos Dois já foram Também Entra, tenta Consegue entrar e depois sai Não percebo Esta gentinha pá Esta gentinha pá Ok Ah, ah Ladrões, pronto Esquece Não fui suficientemente rápido Já há aqui um monte de gente a bater-se A sério Vocês, é pá Tente aí lá dizer nos comentários Isto existe uma melhor forma para correr no Minecraft sem ser a clássica de Duas vezes para a frente É que eu odeio fazer isso O W Odeio Às vezes parece que o teclado não responde a tempo E a minha sorte é que agora estou com o teclado do notebook Porque o meu teclado normal da Logitech Tem um Não responde-se Tipo Tenho mais pessoas com o mesmo teclado que eu E o teclado não responde a teclas Em movimentos muito rápidos Teria que comprar um teclado mecânico Mesmo à gamer Mas sei lá Isso custa Custa um dinheiro a um teclado mecânico Bom, não interessa O vidro já está aqui na nossa beira Vamos lá tentar Olha, está aqui um baú Costumo matar um baú aqui no fundo Não Mas não Mas hoje não é o dia Ok, ninguém veio para aqui para já Vamos sempre aqui para o fundo Eu vou tentar Eu não conheço muito bem este mapa Também por isso A ver se posso passar por alguns sítios Costumo ter baú Costumo ter baú e não ver Isto é para quê pessoal? Isto é para nós comermos a seguir É muito bom Está aqui um baú Espada por favor Ah, filho da mãe Não tenho espada ainda Tenho gravetos Gravetos Estes ticos como vocês querem Chamar Paus Também Pode chamar paus Está aqui um Está aqui Oh, dois baús Dois baús Opa, melhor que nada Já tinha aqui isto Só tinha duas coisas isto Já tinha Não Já tive aqui player Ok, então vamos para este lado Eu só queria ser feliz aqui Eu só não queria morrer ao inicio Ok, ok Ok, calças, isto Temos uma carninha Vou comê-la mesmo crua Foi este que eu vi há pouco Foi este que eu vi há pouco Foi este sido sim Se calhar eu já tinha Até passei com a câmera por aquele baú Eu não o vi se calhar Eu só queria ser amigo Mas eu, 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 eu Às vezes gosto de tentar enganar as pessoas aqui Pessoas que eu não conheço Pessoas que eu não tenho nada a ver com elas Gosto de dizer que sou amigo e depois não sou Bah Ok Por este Aham Tá Eu não queria estar aqui já aqui Ai, caraças, caraças, caraças Vejam que eu ia caindo E naquela vez pessoal Que fiz jogar aqui SG sozinho A ver se era possível ganhar Lembrou-se que eu fiz um Oh, espada finalmente Lembrou-se que eu fiz um segundo lugar Nada mau Digam lá que não é nada mau Não Ok Ok, vamos continuar a descer por aqui assim Vou fazer aqui o mini Oh, oh, oh Tá aqui um baú Vou fazer aqui o mini parkour del Master Ok Calça já tenho Nem vou levar aquelas calças sequer sinceramente Ok, tá aqui, tá safo Vamos espreitar aquela ilha ali ao fundo Epa, espero que não haja aqui ninguém Eu só queria que não houvesse ninguém Eu só queria... Eu só queria... Eu só queria jogar sozinho Mas você sabe que ia poder muito chegar sozinho Vai lá, vai lá Mas você se... Ok, como é... Ah pessoal, tá a morrer mais ou menos Não tá a morrer muito sinceramente Vai, aqui O pessoal não tá a morrer assim tanto como eu queria E aquele barco para mim já foi mortal Uma vez tava aqui a brincar Tava aqui a jogar um pecado E aquele barco além Para mim foi mortal Foi muito mortal Dois baús devem estar os dois vazios O que é que apostam? Oh, calma Tinha... Ih, temos sim Tinha, temos sim Tava um colega Já uma vez o pessoal tinha me alertado para isto Que os baús às vezes podiam não estar mesmo vazios Podiam estar era com um lag Ok, peitoral Já está O meu capacete saiu? Não tinha visto Ok Aqui é que eu olhei um player Ou vou dizer assim Friend Calma São dois Eles podem entrar a passar uns com os outros Eu vou vestir daqui O barco terá alguém? Deixa eu tentar perceber Pode ser, vamos ver o barco Vamos ver o barco O barco se entra Pode-se entrar logo ali pela frente Ok Já morreram mais uns quantos? Não sei se foi algum daqueles ali Não interessa Vamos ver os baús Oh, já está ali um player O que é que ele tem na mão? Estão dois aliás Vamos fugir um bocado daqui Uau, eles estão a vir atrás de mim Não, 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 não Não quer ser torturado Não, não Não, não, não Não, eles já Já foi Já foi Já foi Não, não, não São três, uau Não dá, isto é sério Team de um só não dá Não dá Team de um só não dá Não dá Não dá mesmo Team de um só Eles devem ser um time bem grande Vejam só a quantidade deles estão a vir contra mim Filho da mãe Filho da mãe Não, não, não me vinhas bater Já Ai, ai, ai Da cá Ai, já sou muito, já sou muito Já fui Já fui completamente Não, não, não Já fui completamente Já fui, já fui, já fui, já fui Já fui, já fui Não, nem vou comer, nem vale a pena Não, não, não vale a pena Já fui, já fui Espada dor contra estes todos Já fui, era completamente Eu acho que era um gangue de uns 5 ou 6 pessoal Mas Ah, era muita gente mesmo Deixa eu ver se eu encontro aqui o que é que eles ainda estão a fazer Ah, alguém entrou por aquilo E era muita gente ainda pessoal Eram estes, sei lá Vejam só a quantidade deles que haviam no mar Foram aqueles que iam direto ao barco e que voltaram E já nem sei o que é mais Mas Pessoal, este vídeo aqui ficou também mais um pouco como um tutorial Como jogar aqui neste servidor Que muita gente não sabia Não fizemos assim um gameplay tão bom como eu esperava Foi um bocado complicado Tínhamos muita gente atacando-nos Não apanhámos assim tão bons itens Mas Pessoal, o que está gravado É para ir Não vamos fingir Jogadas Correu mal? Faz mal Entrei mesmo pessoal Vai, fiquem bem pessoal Um grande abraço E não se esqueçam que eu estou a escolher as esquinas Tenham calma E não me deixem fazer Não brinquem a fazer as coisas à pressa Para as coisas saírem bem Fiquem bem Um grande abraço e até a próxima pessoal Divirtam-se Joguem muito Tchau 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 Tchau